Camila Rodrigues, que está comigo agora ao vivo, período de férias escolares, aproximando aí esse período de festas juninas, quando muitas pessoas acabam viajando também, aí tem aquela história, ah, vamos viajar mais barato? Vamos! De que? Transporte clandestino. É aí que mora o perigo, né Camila? Exatamente, porque quanto que vale a sua vida? Vale pagar mais barato para arriscar a sua vida num transporte clandestino? Pois é, justamente visando coibir essa prática que os fiscais, superintendentes da Agência Nacional de Transportes Terrestres estão fazendo uma operação em Goiânia e região metropolitana desde a última quinta-feira. Eles vão ficar por aqui em junho e julho também para combater esse tipo de transporte. O Gesiel Marcelino da Silva, que é Supervisor de Fiscalização da NTT, está aqui com a gente para fazer um balanço parcial até agora dessa operação. 50 veículos foram abordados nesses últimos dias e 13 deles foram apreendidos porque são transportes clandestinos. Gesiel, muito obrigada pela sua participação. Boa tarde para você. Boa tarde a todos. Boa tarde, Aloares. A operação iniciou na quinta-feira com o objetivo justamente de coibir e combater a prática do transporte clandestino de passageiros, que safam vidas e prejudica todo o sistema de transporte rodoviário regular no país. Agora, 13 foram apreendidos, né? Outros também foram, inclusive, fiscalizados porque tinham outras irregularidades, né? Isso. Até o momento foram 13 veículos que foram recolhidos por realizar o transporte clandestino ao depósito da NTT e 15 veículos foram abordados e fiscalizados e tinham alguma irregularidade que puderam ser sanadas no local dentro da legislação. Sanadas essas irregularidades, os veículos foram liberados para dar continuidade à viagem. O que chama a atenção nesses veículos que foram apreendidos? O estado de conservação? O que a gente pode destacar aí de perigo para essas pessoas? É, as irregularidades são diversas. Desde parabrisa trincado, pneus carecas, né? Ausência de sítio de segurança. O veículo, no geral, em péssimo estado de conservação. Motoristas, até chegar a encontrar motoristas inabilitados, já chegamos a encontrar. Motoristas sem o curso de capacitação, né? E um fato inusitado que a gente encontrou, né? Durante essas abordagens na operação, foi um veículo que não tinha parabrisa e o condutor, né? Estava conduzindo esse veículo, vindo do Maranhão até Goiânia com o capacete. E o veículo estava cheio de passageiros. E aí a gente foi fiscalizar esse veículo, além dessa irregularidade, a gente constatou que o veículo também estava realizando o transporte irregular e foi recolhido ao depósito. O que é que o motorista devia ter feito nessa situação? Ele devia ter parado em um ponto de apoio, ou num terminal rodoviário, e ter transbordado esse passageiro para um transporte que tivesse um mínimo de condição. Só que ele ignorou todas as questões de segurança e trafegando pela rodovia, colocando em risco os passageiros, né? E os demais condutores na via. Inclusive a gente tem imagens disso, viu, Luares? Porque essa foi uma ocorrência em que esse ônibus se acidentou, né? Acabou atingindo um cavalo, mas ele só afastou o cavalo da via e seguiu viagem. Esse é o principal motivo que deveria levar as pessoas a não escolher esse tipo de transporte, né, Gisiel? Mas as pessoas às vezes acabam optando pelo preço mais baixo. O que que leva? Qual que é o motivo dessas pessoas buscarem esse transporte clandestino? Na verdade, é uma falsa promessa, né, desses transportadores, esses operadores do transporte clandestino, onde dizem que o serviço é mais barato. Só que aí eu sempre coloco em questão quanto vale a sua vida a utilizar um transporte irregular, né? Porque esses veículos, eles não passam pelas manutenções adequadas. Eles não têm um controle de jornadas, esses motoristas que fazem dupla, tripla jornada, né? Tudo isso de forma irregular, utilizando vias vicinais, fugindo da fiscalização, IPVA atrasado, pneus carecas. Então, o usuário, ele tem que, aquele que insiste ainda em utilizar, tem que verificar que isso não vale a pena, né? Porque se um veículo, ele sai de um posto de combustível, se ele sai de uma praça, se ele sai de uma farmácia, qualquer lugar diferente de um terminal rodoviário, alguma irregularidade deve existir, né? Muito obrigada pela sua participação. Lóris, tem alguma pergunta? Eu queria só fazer um questionamento, Camila. Há algum tempo eu estava conversando com uma pessoa ligada à NTT, me falando que tem muitas empresas que atuam como liminares, ou seja, mesmo sendo clandestino, eles conseguem uma autorização da justiça para continuar circulando. Isso ainda existe aqui em Goiás? O Lóris está questionando que muitas empresas, mesmo sendo clandestinas, conseguem liminares na justiça para continuarem funcionando. Isso ainda existe? É uma preocupação? A fiscalização, ela está para cumprir o que é determinado. As empresas que usam liminares para poder operarem, elas estão sobre uma decisão judicial. E a gente apenas faz o trabalho de fiscalização, identificando as irregularidades, a gente sabe que isso ocorre, identificando as irregularidades, a gente, dentro do que é possível se realizar, a fiscalização faz o previsto. Muito obrigada pela sua resposta. É aquele barato que sai caro, né, Lóris? E te custa a vida muitas vezes. Volto com você. Em caso de um acidente, se tiver morte ali, não tem seguro, um acidente, tudo isso, pode deixar a pessoa realmente desprotegida. Obrigado, Camila. Obrigado pela informação.